Música Olá, me chamo Robert e hoje darei um seguimento a Faresma de São Miguel Arcanjo. Rezemos pelas intenções que estão no nosso coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Senhor nosso Deus e dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do inimigo. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus. Ladainha de São Miguel Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos, Jesus Cristo, atendemos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Vindade Santa, que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as diversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da Ascendência Eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor e cubiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos, Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos e séculos. Amém. Consagração a São Miguel, ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos. Meu direitíssimos arcanjos São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta e, por vossa alma poderosa, lancei-me para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostaste no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendendo-te no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.